E aí, tudo bem com você? Matheus Augusto aqui e hoje eu vou fazer mais um review de ukulele pra você e eu vou falar hoje sobre a corda Wolf Brown Fluorocarbon BS, que é a Strong. Então é esse pacotinho aqui. Eu tô usando essas cordas atualmente no meu Pono MTD SP, eu gostei bastante delas, mas fique atento porque cada ukulele responde a corda de maneiras diferentes. Então pode ser que o que eu acho maravilhoso aqui não fique tão bem no seu e o ideal é você testar. Então vou te mostrar um pouquinho as cordas aqui. Essas cordas são de material fluorocarbon, é um material, nesse caso aqui, mais marronzinho, mais amarronzado e ela tem também na cor transparente. Essa aqui é a marrom, mas você encontra no mesmo modelo a transparente. Esse modelo aqui, a Strong, ela é mais espessa do que o fluorocarbon comum. Então se você já usa o fluorocarbon, você sabe que são cordas mais fininhas do que o normal e elas também têm a tensão um pouquinho mais alta do que as da Áquila, por exemplo, a Áquila Neonail Gut. Então a fluorocarbon já tem uma tensão um pouquinho mais alta, ela é mais fina e nesse caso aqui, esse modelo, ela é um pouquinho mais grossa do que o normal e a tensão é um pouquinho mais alta que o normal também. Isso foi o que eu senti. Eu gostei demais do som dessa corda, ele casou muito bem com esse ukulele, eu já usei outras cordas nesse ukulele e até agora essa aqui foi a que trouxe mais vida pra esse meu ukulele aqui. Ela tem um sustain que eu achei incrível, um som incrível, no entanto ela não é tão encorpada. Quando eu vou tocar músicas normais, como uma música que eu vou tocar e cantar junto, eu sinto que ela não tem tanto peso. Em compensação, quando eu vou tocar fingerstyle ou algum chord melody, eu sinto que fica muito bonito, é mais do estilo que eu gosto. O que eu senti também nessas cordas aqui foi um brilho maior, então quando eu toco muito forte, eu sinto que às vezes dá tipo uma estouradinha, passa um pouquinho ali, parece que o ukulele grita demais, mas nada muito que eu ache ruim não. Então vamos escutar um pouquinho dessas cordas aí e depois você me fala o que você achou. Então vamos escutar um pouquinho aqui. Então vamos escutar um pouquinho aqui. Então vamos escutar um pouquinho. Vamos escutar um pouquinho. Então vamos escutar um pouquinho. E aí, o que você achou dessas cordas aqui? Me conta aqui embaixo uma coisa, você usaria essas cordas aqui no seu ukulele? Não deixa de comentar aqui não, hein? É isso aí, esse aqui foi o review das cordas Wolf-Brown Strong pra tenor. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e acompanhar todos os materiais novos que a gente posta todas as semanas. É isso aí e até mais. E aí, o que você gostou do vídeo? E aí, o que você gostou do vídeo? E aí, o que você gostou do vídeo?